Música Somos pesquisadores e estamos aqui para agradecer essa grande confiança dos professores e das crianças Já estamos vacinados, vamos agora nos unir Como prova da nossa gratidão, permita-nos uma sugestão Crie uma cirana da vacina, para todos convencer Confie na ciência, nossa vida em você Sejam motivados, assim como eu, hashtag estou vacinado Oi gente, venho aqui em nome de toda a equipe da limpeza do IFF, da fundação Agradecer a todos os professores e alunos que mencionaram a gente Na homenagem de coração e disse que vacina é importante Eu já me vacinei, e vocês? Eu estou aqui em nome da equipe de profissionais de saúde do Fernandes Figueira Agradecendo todas as mensagens de carinho Que foram verdadeiras injeções de ânimo em nossas equipes Estamos todos juntos, juntos, estamos sobrevivendo e vencendo Como heróis e heroínas Estamos e continuamos juntos nesse pacto coletivo pela vida Por meio das campanhas de vacinação nesse momento Vacinas salvam vidas E eu já me vacinei E vocês?